Bom dia amor. Bom dia. Acabamos de acordar, já veio de arado pra cá no ferry de novo pra comprar os tickets. Custou 15 libras pra atravessar de Malaiga até Armadeu. E chegaremos lá em uns 20 minutos e meia hora, que já vai ser tipo 9 e meia da manhã, o que seria tarde pra gente, deveria ter ido ontem à noite, mas né, não deu, não deu. E aí chegando lá a gente vai abastecer o carro, comer alguma coisa e começar o nosso dia. Tô achando engraçado, só cabem 6 carros, esse tamanho de balsa, tipo, que vantagem Maria leva. Atravessa o negócio, por 15 libras pra caber só 6 carros. Eu acho que eles devem levar muito transporte, muita coisa, não sei, uma ilha normalmente comida, essas coisas, é. E outra, eles levam pessoas também, né, eles cobram por pessoa. Aqui dentro tem um restaurante bem bonitinho, mas acho que não é muito verde. Acho que esse foi o ferry mais bonito que eu já vi. Olha, os banquinhos. Com a portada eu espero uma noite de sono, na qual não tivemos, né amor? É difícil, meu, muito gelada dentro do carro, nossa. Eu tinha que ficar bebendo toda hora, ó, a cantinha. Nós fomos pra ir pra Ilowska e era pra ir ontem à noite. Mas até que foi legal a gente vir de hoje de manhã, porque se a gente viesse, a gente não ia poder ver essas montanhas, ver essa paisagem que é atravessar a balsa. Muito legal. Não. Muito legal. Não. Tudo legal. Não. 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 É. Bom, chegamos aqui e tô muito inconformada com esse lugar, como é lindo, e o dia tá tão azulzinho, tão bonito Vou mostrar pra vocês onde a gente parou, daí que parou pra voar o drone A gente passou no mercado antes também de vir pra cá, compramos pão com gergelim e cheddar E tomamos nosso cafezinho aqui no carro Seguiremos viagem agora pra uma cidadezinha, que é a maior cidade que tem aqui, que mesmo assim é muito pequenininha Que é onde a gente vai dormir hoje, e vamos ver algumas atrações lá por perto também Olha essa paisagem daqui Ó, esse aqui é só o começo do... Até que tá aí conformado a casa mais distante A gente acabou de chegar aqui no... como é o nome, nega? A gente vai subir uma montanha com uns desenhos bem bizarros Parece bem bonito, a gente já mostra aí pra vocês Se liga nisso Aqui é só a pontinha dela Eu fico bem no pão Eu tô tudo congelado o caminho E é aquele gelo que tá duro e escorrega A gente aqui tá muito preparado pro hiking Hiking Nutella É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje A gente já deixou de fazer alguma coisa Porque faltava alguma coisa Apesar de todo esse gelo E a sensação, né, tá em baixa temperatura A sensação térmica não é muito A gente não tá com muito fio, né? A gente tá no nível leste Já faz dois dias que a gente tá andando aqui Não sei Faz dois dias já Sem trocar de roupa Tivemos que dormir na toca de um urso E tava... Quase... Oito metros Mas é isso aí A gente permanece vivos E... Com a graça de Deus A gente vai subindo... Ô, amor Por que você faz isso? Tô bored Não, eu fui de terra agora Você faz uma nova bola, né? Mas é isso aí A hora que a gente chegar lá em cima A gente mostra Esse visual lindíssimo Né? Eu Nossa Mas eu sou muito ruim de vida Mas eu sou muito ruim de vida A gente ainda trae a palavra Isso aí É isso aí Mostra de pessoas A gente vê muito ruim de vida A gente não saiu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom dia. Tivemos uma noite de sono maravilhosa, dormimos igual anjos. A gente vai dormir 9 horas da noite, tão cansada que a gente tava e acordou só hoje às 7 horas. Agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã, mas antes eu vou mostrar pra vocês a casa bem rapidinho, só pra vocês terem uma ideia de como foi a nossa noite aqui, porque foi maravilhosa. Bom, esse foi o quarto que a gente dormiu, inclusive a cama ainda está meio bagunçada. É bem simples, só tinha as luminárias e a cama. Tem um armário aqui também, mas a gente não usou. E a nossa bagunça já está instalada, como vocês podem ver. Aqui tem o hall de entrada, lá é a porta da entrada e aqui tem esses pedacinhos, muito bonitinho. Bom, aqui é a sala e é imensa. Essa casa tem 3 quartos, então seria a área comum, né, pra quando as pessoas vêm pra cá poderem ficar juntas. E aqui tem televisão, tem lareira, esse móvel bonitão. Ontem a gente ficou sentado aqui com esse cobertorzinho e tava uma delícia. Aí nessas duas portas são outros dois quartos que não tem ninguém, para nossa sorte e nossa alegria. E aqui é a cozinha, que é imensa também, tem a sala de jantar ali. E a gente nem aproveitou nada, a gente só tomou banho, ficamos lá na sala e já fomos dormir, porque a gente tava muito cansado. A gente avisou ela que a gente ia vir pra cá, né, tipo, na hora, a gente falou assim, Podemos ver agora no Airbnb isso. E aí ela falou assim, ó, eu só vou estar aí em Portri, que é a cidade que a gente tá, daqui uma hora, vocês podem esperar? Nisso a gente foi lá comer o Fishing Tips e tudo mais e depois ela veio encontrar com a gente. Só que ela passou na casa antes e ela passou, deixou suco, leite, pão. Ela tava passando no mercado, depois vindo pra casa, ligou os aquecedores, acendeu todos os abajures e depois veio trazer a gente aqui com a chave. Eu achei de um cuidado assim imenso, né, por ser só uma casa de Airbnb, ela nem mora aqui. Eu não tenho o que falar, eu acho que é uma das melhores casas, não a melhor, né amor, que a gente já ficou no Airbnb. Uhum. Se você ainda não for cadastrado no Airbnb, quando você clicar pelo nosso link, você vai ganhar uma quantia em dinheiro. Então você pode usar, né, nas suas próximas estadias. E é isso, vou deixar aqui embaixo e acessem lá. Vamos seguindo agora para a cachoeira de... qual é o nome dela? Inventa o nome. De Glaesco. Cachoeira de Glaesco e ela é muito bonita. Muito bonita. O que é que é aquilo? Eu tenho a montanha e a gente subiu ontem. A gente tinha que estacionar o carro aqui e subir tudo, tudo, tudo isso. Só que isso aqui tá cheio de neve ontem. Então pra chegar até lá em cima era um nosso sacrifício. E mesmo assim ainda não parece tanto o quão longe é daqui até lá. Música 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 Qual que é? Fairy Glen Fairy Glen O lugar que parece ser